Ele está com uma galhagem na casa de banho e a manchagem lá em copa. E ele agrega este. Eu já quero saber de há meses. Eu não quero nada, mano. Dá-me a dizer que eu não quero saber de há meses. É, já que não jogas isso há meses. Também já não opinas há meses. É a questão. Eu já estou com medo todo, amor de merda. Foda-se. Eu já estou com medo todo, amor de merda. Foda-se. Muito respeito no cu. Foda-se. Poxa na cabeça. Foda-se. 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 Mas eu conheço todos os meus. Por que eu conheço todos? Foda-se. 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 E eu? E eu? Eu só acho que sei onde é que veio esse nome Olha, se tu postar cada dia o puto tá já falado, já ouvi Cala a puta da boca Cala a puta da boca Cala a puta da boca Oi? Oi? Eu vou andar nessas ruas até o fim da jornada Com a roupa que me veste melhor Com um olho na esquina e o outro na vaga E o mundo gira normal enquanto o poeta estraga Pela inspiração e a condição de tudo A gente morre e mata Então corre parça pro outro lado do mundo Pro outro lado do mapa Cravo o sucesso na mente deles O dinheiro pra comprar tudo e o respeito pra abrir as águas Ha! Universo de faixas, uma de zinc e duas cachaças A morte de olhos brancos, veneno na capa Não sei lá, a semana Cê não entendeu direito O que eu quero pra mim O que eu quero pra mim É tudo que todo o dinheiro do mundo não paga É tudo que todas as drogas do mundo não apaga Nem que seja eu contra o mundo e mais nada Nem que tu seja a última e eu o último cara Se eu quiser falar de amor eu falo Se eu quiser consumir tudo eu consumo E nem é porque sou eu que paga É porque o que vai me matar sou eu Não essa mitinha chata Perdendo sangue mas não a graça Ganhando tempo dominando as praças Ela acompanhou meus passos nas noites Confio muito nela Achando que saudade não passa Mas passa E fica e tudo passa E se eu mando em mim No meu camarim Conceito na capa Respeito dos parças Wow Wow Então mas olha o mini 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 Ele não negou por isso as caixas Mas olha o mini É É pah deixa o garris pah deixa o garris pah Deixem o garris pah Olha olha o curioso final O meu já tava aqui que ia durar duas horas de eu jogar O meu já tava aqui que ia durar duas horas de eu jogar O meu é venido O meu é venido Aia mano Vai trocar de cueca De cueca mal O meu é venido O meu é venido É isso que ele tava de curta todo de nasses É isso que é vó Ina pra tentar fazer os zários como um garris Ai Ai o que é que ele te fez Que espécie de mundo é isso aqui Que espécie de história é isso aqui Que espécie de história é essa aqui Que espécie de história é isso aqui Olha, vamos ir para o atalho. Olha, vamos ir para o atalho. Você vai voltar para mim. Podia ficar de medo. Eu estou muito ocupada aqui. Fazendo por nós aqui. Batendo essa porra de plantas. Olha, vou de merda. Ele me mata. Eu sei que tu é uma chiqueza. Porque todo jogo é chique. É uma jogada de marketing. Por que mais esses caras filhos da puta? Não. Está na cabeça. おcunho na cabeça. Eu não tive parte do cara. Certo. Eu não vou a ficar depois dele. Eu não vou a ficar na cabeça. É o que vocês querem a ver. Eu sempre estou ocupar. Eu não vou a ficar dentro da cara. Vamos lá, meu irmão! Oh, eu vou de merda! É que o meu filho da puta, hein? O problema é que o filho é da puta, hein? É, não me cheio mesmo! Foda-se! 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 Eu gosto de brincar, Stats! Together we can do it! Foda-se! 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 Lembra quem é que? Foda-se! Foda-se! Este gajo é um tiro para tu, caralho meu, já que me passa Devem ter metido em volta de tudo Oh não Ei mano, era mais um tirinho Olha, gosto da tua foto Olha, olha, por mais não podes meter meu dinheiro aqui, pá Isto é um sítio de volta Estás a ultrar o pirate Oh neves O que queres? Já tinha saído a destruir O que? Já tinha saído a surros E ele até sai Oh foda O que é tu? Eu, eu... Oh mini, tens um mini cérebro também, pelos vistos É o JK aí Oh puto, tens muita fodida Deixa eu chamá-lo Oh rapaz, ele deu muito Eu tenho a metade até o... Toma aí o mini pra falar com ela Ah, boa caralho Olha o que voa aí Mas eu percebi que eu nunca mais... É, os contérpretes Eu também quis E voa aí o bloco E voa aí o bloco Quer viver o resto do... E voa aí o bloco Quer viver o resto do... Ah, isso é Essa época Que de resto de jogo Dearest win Eu simplifico Mano... MC nem Eu não consigo vergonha, eu só vejo o nome do outro dano para fazer a escuta É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é, é É, é, é Não desculpe, não desculpe, não desculpe, não desculpe, não desculpe Já não desculpe, porque não entra a mim Eu também não percebo Tá pronto Oh Neves, tem calma Oh Neves, tem calma Oh Spock Sim Eu amo-te É, sei, sei, vou a volta Bate as cartas de garras à água para desceitar Não, 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 não digas isso Não, Neves Malta, tenho uma proposta de emprego bom de vocês Eu vou-vos um biscoito se vierem competitivo Alguém quer vir? Olha, não tenho rank nem prime Só falta uma pessoa Não, ninguém vai, sorry Eu vou Tipo, nós somos que? Eu vou agir É pá, eu estava ganhando para ir meia hora Então se teres que ser a pai da gente, é que eu vou 10 minutos para esperar, seguir 3 Mas a conta não é minha, eu jogo para mais Ah, ok Olha, 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 olha a estupê Olha a estupê dele Ué, desculpa, é que há pouco que não me curto de virar com um Smurf Olha, pronto, desde que tarde já tenho um colega bem então Obrigado mesmo, maltinha Que eu me divirto-se Prazer É pá, vão competir tudo para ti Coco Olha, eu estou com foco Olha, 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 olha Eu só sei que o artist guys, o Yuri Estão estava, acho que você está todo comido a falar Mas você está de uma penha com uma pincha, o cara Está tipo, haha Olha, cara, olha agressivo Ah, é logo, é logo Coda, é assim? É logo para matarem Porra Ai, coxa Calhau, calhau Pode, é assim, calhau Coxa, mano Já te passas a cheitar demais, pronto Olha, que cabra de coxa O que é que? O que é que? Ei, mano Só me mataste porque aquilo deu uma cena do... Coda 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 Dá-me um costa tosta Ai, caralho, olha aí, pôr É pá, mãe Mais eu preciso de você comigo Se você partir, eu vou partir com ti Eu vou partir com ti E aí Eu vou curar na baga para fazer chorar Mais dano de risada Eu posso mal um novo O que é que ia dar um puta pra mim? O que é que eu usei? O que é que eu usei? O que é que eu usei? Eu usei o brilhão Eu já estou farto o brilhão Eu vou falar de dizer Eu vou falar de dizer Eu vou falar de dizer Se não está aqui Não, talvez seja a doana Hoje quando fui na praia ali no aquador Eu vi E ele se afastar A gente põe pra lá Então pelo menos cálculo Num vídeo que eu vi também Que não sei se é verdade Mas que tem lá em casa Se você quiser ir lá em casa Pode passar Vamos lá A gente põe pra lá A gente põe pra lá Porque eu já estava aí pra frente E tu simplesmente estes parados Não tivessem tempo de atrasar 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 Mas estávamos a colocar o público por quê? Pronto Nós somos Oscar Mike Até agora não tinha falado Oh caralho Desculpa lá O que é que era o público? Oh Eu sabia que era o público Não tinha ido e ia girar Não tivessem tempo de atrasar Me levar cheguei a pensar Que estava tudo bagunçado Entrei em casa Nem entendi Eu assenti o barco Vamos fazer isso e voltamos A gente vai tentar no mundo pra fugir Coragem é a chance Para não ver e ver partir O que é que era o público? Não dá-me neste c**o arnal, não dá-me a ver. F***, a furar. Quanta? Vou ter de começar a dar sopa pelas vistas. Sopa, sopa já comeu ao meio-dia, c*****. F***, oi tui? C*****, oi tui? E aí tui? E aí tui? Que 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 é isso? Não descobri isso, mano? Que 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 ele p******, que que que... Calma, velho, tu já estamos passando, calma. F***, go! Que que eu proponho brinde? Ok? F***, f***, f***. F***, 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 f***. Se nadar, mano, se nadar! WTF? Caralho, morro! Todo mundo é que é do ferro, ao caralho! Foda, tu é caixa! Foda! Foda, caralho! Tu és mais ferro que eles, tu é sobreviviente! E aí, não vi! Move it, move it! Foda! Não é deste meu vídeo, foda-se! Foda-se! Calco! Que calco! Não me desculpe dessa vez! Não sei só! Foda-se! 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 Foda-se, pariu! Foda-se! 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 oloy ah vou passar ai 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 Ei, você sabe Se você ganha de um ataque E a minha cabeça Ele é um ataque A gente vai para a frente Vamos lá 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 De mim, porquê? Mano, eu estou sempre na puta, eu dei misclick É que, tens a noção que eu posso te dar banho por isso? Tá bom, eu dei misclick, mas para dar pra outra coisa Ya mano, deixe-me misclick a escrever calar no meu nome Calar não, calar não É que, tens a noção para dar report Ah, eu dei misclick, mas não chega a ver E o motivo, mano? Ainda tiveste de escrever o motivo Então tá bem, o motivo estava certo, mas a pessoa é que não Ah, tu achas de querer chegar a ajudar, puta, puta Se queres-me dar banho, dá-me Diz lá, o que é que tu queres, ias-me mandar calar vindo para? Olha, eu estou no próximo portal, vai me ajudar-me de foco Baviris Eu acho que sim, mano Também acho Pai, acho que realmente o Baviris está mesmo a chutar Ah, velho Isto, tu estás... Nossa, voou um bocado hoje Estás engana a ver Que vai em PEC contra a Glock e mão contra a Taser Vitando fora temer Pa cara na mira laser Seu rimar vai ter muito o dinheiro Cê viu que esse bitch veio do boeiro Mãe me trouxe os MC que não são as melhores Eu posso estar rindo, pô Não posso, tu faz report Pode Pô, poder eu posso, mano, tá a ver Tá a ver Mano, não vai a cabeça, mano Não vou desistir deste show Mano, o que, mano? Não Tuma passada, mano, para este show Mano, é que são 5 pontos, mano Vai parar de puta, mano Vai parar de puta, mano Sinta aí, pô Sinta aí Mano, é que eu vou sentar três... Três bandos, dá até o cara Terrorists win Cheguei, cheguei 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 Pinto a cabela Tipo a de me Que ela é Rectop, dango rock Que legal É blitz, dá uma dá pra Norte Chegou Sua mira É É É Sentido Hão Falta Esse Tipo JASP Tudo adict Se for pra colidir, não importa, empato Onde sonhar é nocivo, fi Vem que a noite tá fringando, tamo intacto, tamo intacto No jet leggo Aquilo que sobe, cai pouco a pouco Na rua quem se distrai tipo Ô, 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 tudo testa só pressa o tempo do crack jogo Então levanta as taça, nego Isso aqui merece um brininho Sei que distante é tecto Fiquei que cê mirou em mim Por isso eu lembro as traças a negu O que é que eu proponho é um brinde O que importa é teu intacto Sei que cê mirou em mim O que é que eu proponho é um brinde O que é que eu proponho é um brinde O que é que eu proponho é um brinde O que é que eu proponho é um brinde O que é que eu proponho é um brinde O que é que eu proponho é um brinde O que é que eu proponho é um brinde Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto